E aí galera, beleza? Então, é o seguinte, eu vou fazer agora um vídeo sobre itens, então eu vou mostrar primeiro nesse vídeo aqui os itens mais importantes no começo do jogo, disparado, porque no começo do jogo o difícil é conseguir guardar o recurso, nem é farmar, então vamos começar por essa parte aqui e depois eu vou falar dos itens por classe, tá? A primeira coisa que você vai fazer quando for para liberar algum item, você vai liberar essa bolsa, que ela é fácil de fazer, e a bolsa para aumentar slot, ela aumenta 4 slots individual dos seus personagens, então esse é o primeiro item que você vai fazer, você já teve um vídeo que eu falei de uma missão de craftar item, que vocês conseguem os troféus ali rapidinho, ela é fácil de fazer, você vem e já libera essa bolsa aí, que ela vai estar disponível lá para você fazer ela. Ela é simples de fazer, você precisa primeiro ir no primeiro mundo e dropar a camisa e no segundo mundo dropar o baú, tá? O baú, sem que você dropar um, você já usa ele, que ele vai te dar slot do baú lá compartilhado, 3 slots, depois você continua para dropar mais um e volta um mundo, no primeiro mundo, para dropar 2 camisas, para você conseguir fazer aquela bolsa que te dá 4 slots. Logo depois que você fizer essa bolsa, você vai conseguir ir liberando mais portal ao decorrer do jogo, e você vai comprar o resto dos slots nos mercantes, e ganhar também alguns deles fazendo quest. Os 4 últimos slots lá é comprado, em ordem, o douradinho, mais dourado ali é o último, também é o mais caro, e os outros é mais baratinho, você consegue ir no primeiro mercante, no mercante do Amarok, e depois no mercante do segundo mundo. As bag lá em cima, a maioria é dropado em missão, e alguns é comprado também. Os slots para baú, a maioria deles é comprado nos mercantes, e alguns também dropado em missão, e o único que é dropado em monstro é aquele verdinho do sapo, por enquanto, beleza? Essa é a prioridade, não tem o que falar, porque senão você não aguenta guardar os recursos que você está farmando, e no começo é normal você acabar vendendo muito o recurso que você farmou por falta de espaço, tá? Depois que você fizer esse, você vai dar prioridade em aumentar a capacidade sua de carregar as coisas. Aqui, você pode fazer para o seu arqueiro, os 4, aumentar as 4 capacidades, tá? Para o arqueiro, porque é o arqueiro que vai craftar item, então ele precisa dos 4 upgrade de capacidade. Para o minerador, vai ser o só o de minério, não tem necessidade dos outros, e o de carregar item é para todos, tá? O de comida também é para todos. Aí, para o minerador, o de minério, para o cara da madeira, o lenhador, o de madeira, e mais para baixo tem o de peixe e o de borboleta, que vai ser específico também para o share da sua classe, né? Depois você dá o upgrade deles para o prata, não tem o upgrade de prata de carregar itens, tá? Ele vai direto para o ouro, tá? E depois você vem, depois que você fizer abrir o segundo mundo, né? Você vai fazer esses upgrades aqui, e depois você vem para a segunda aba, já ir mais para frente no jogo, para conseguir fazer os de ouro, juntamente com as ferramentas. Então, o seu próximo foco, depois de aumentar aquelas capacidades ali, de prata, né? É chegar no clock e liberar as ferramentas, por ordem as de ouro, depois as de platina, tá? E na hora que você for liberar as de platina, pode começar por essa aqui, tá? Ao invés de começar pelas ferramentas, porque aí você já faz o upgrade do slot de carregar comida e o slot de carregar drop, antes de fazer das ferramentas em si de platina, que vai demorar muito mais. E também libera a bolsa, então você libera as ferramentas todas de ouro primeiro, depois aquele upgrade de platina e depois o upgrade da bolsa. Depois você libera as ferramentas de platina, tá? Com os respectivos slots de platina. É o que você vai dar prioridade para fazer ali, porque as ferramentas demoram muito mais, e os slots de platina também demoram muito mais para você fazer o upgrade. Assim que você tiver os dois de ouro aqui, ó, que é o de comida e o de carregar, faz ele antes de fazer os de recurso, ok? E eles valem, porque eles valem para todos, né? Para você não desperdiçar drop no chão. E depois que você fizer as upgrades de ouro ali, né? Já vai para a bolsa e se der o upgrade de platina para carregar os drops, tá? Para aumentar os drops que você pode carregar. Agora, galera, o próximo vídeo que eu for fazer vai ser sobre os itens que você tem que fazer por classe para conseguir liberar portal, para dar mais dano, tá? E eu vou fazer primeiro um do guerreiro, depois um de todas as classes, que não vai ter tanta variação assim, não. Beleza? Falou, galera. Até mais.